Em Rio Preto, a onda de mortes contra pessoas em situação de rua tem deixado os moradores apreensivos e não é para menos, né? Tanto que a Polícia Militar e a Guarda Municipal realizam até domingo uma operação para combater a criminalidade. Mais de 150 pessoas participam dos trabalhos. Motos, viaturas e mais de 150 pessoas envolvidas na Operação Grande Envergadura. É uma ação conjunta com a Guarda Municipal e a Polícia Militar de Rio Preto para combater a criminalidade envolvendo principalmente pessoas em situação de rua. A operação começou nesta quarta-feira e se estende até o próximo domingo. Durante esse período, bloqueios como este serão montados em pontos estratégicos da cidade. Segundo o Tenente Coronel da Polícia Militar, a operação também está fiscalizando irregularidades em vagas destinadas a idosos e pessoas com necessidades especiais, além de cumprir mandados de prisão. Essas pessoas aqui na nossa cidade têm sido vítimas de alguns crimes violentos. Nós tivemos alguns homicídios até aqui na cidade de Rio Preto. E nós estamos fazendo essa operação não só por causa desses crimes, mas também voltados à criminalidade em termos gerais. Nós já temos cinco infratores presos. Nós estamos fazendo operações em toda a cidade na busca de eventuais criminosos que estejam foragidos da Justiça. Esse é um dos focos da operação. E também trabalhando com a parte de saturação das áreas de interesse de segurança pública, evitando que novos crimes aconteçam. Na semana passada, uma briga por causa de um cobertor terminou em morte. No sábado, um homem de 35 anos foi encontrado morto com sinais de espancamento, facadas e um corte profundo no pescoço. No domingo, um outro homem de 33 anos foi encontrado morto no estacionamento da Biblioteca Municipal. Para aumentar a segurança dessas pessoas, durante a operação, os 32 agentes da Guarda Municipal vão cadastrar as pessoas em situação de rua. Vai ver se no meio desses moradores de rua tem alguns elementos que têm passagem pelo sistema prisional. Vamos consultar e vamos ver o que eles estão precisando para voltar ao seu destino de origem. E vamos estar encaminhando eles até o órgão competente para isso.